Eu sou o Gonçalo Simões, sou sócio-gerente e administrador da Flexicar em Portugal e estamos neste mês na voz dos profissionais do stand virtual. Em primeiro lugar, só para pôr o contexto, o grupo Flexicar é um grupo que nasceu em Madrid em 2012 e ao dia de hoje já expandiu a sua operação por toda a Espanha, continental e ilhas. Tem mais de 110 locais abertos e mais de 11 mil carros em stock à disposição. Só no ano 2022 em Espanha foram abertos 25 novos locais e em Portugal abrimos 3. São os primeiros locais fora de Espanha e portanto Portugal é o primeiro território considerado para a internacionalização da marca. Em Portugal nós não adquirimos nenhuma operação e portanto toda a operação foi montada do zero e o maior desafio foi encontrar uma equipa muito dinâmica, muito resiliente e muito adaptável que lidou muito bem com todas as barreiras de entrada neste mercado que é mais regulamentado do que o mercado espanhol e contém mais necessidades de autorização e de outro tipo de adaptabilidade que a Espanha não tinha. E portanto com o fruto do trabalho dessa equipa conseguimos estar hoje ao final de 12 meses de operação, de assistência da sociedade portuguesa e de 9 meses de operação comercial com 3 pontos de venda Flexicar no Porto, aqui em Lisboa e em Setúbal, onde estamos a comprar e a vender carros normalmente até 150 mil quilómetros até 10 anos, já asseguramos 415 carros em stock e também na nossa loja online flexicar.pt já em pleno funcionamento e onde oferecemos serviços de transporte, de garantias premium e alargadas e enquanto intermediários de crédito apoio no financiamento na hora de compra de um carro. O plano de internacionalização considerou vários países, várias geografias, Portugal foi o primeiro escolhido e a internacionalização começou ainda antes da subida das taxas de juros recente. Dito isto, o plano de internacionalização contava para Portugal um total, ao final de 36 meses, de 11 pontos de venda Flexicar no país e esse é um plano que temos vindo a cumprir ao ritmo estabelecido. Em 2024, aquilo que queremos continuar a fazer é a expansão, vamos ter novas aberturas, vamos continuar a seguir aproximadamente a distribuição da população portuguesa e vamos investir um pouco mais na notoriedade da marca. Em Espanha, a Flexicar já é uma marca que é a referência na hora de um particular comprar ou vender o seu carro. Em Portugal, vamos trabalhar no sentido de ser essa referência. É um negócio focado em comprar ou vender carros a particulares, não utiliza uma operação de aluguer de carros para o seu abastecimento. Como operador ibérico, aquilo que nós notamos é que o ambiente geral tributário entre Espanha e Portugal é totalmente distinto e provoca impactos nas carteiras dos consumidores completamente diferentes. Não só o IUC em Espanha é geralmente mais barato, mesmo para as potências mais elevadas, dependendo da região do país, mas por exemplo em Madrid. Estamos a falar de ordens anuais dos 200 euros para os mais caros, mas também outros impostos, como os diretos do IVA e do ISV, fazem enorme diferença na hora de chegar ao preço final de um carro. Usando os vossos indicadores do barómetro, se compararmos, por exemplo, um Mercedes classe A 180D, na casa dos 50 mil quilómetros em Portugal, estamos a olhar para unidades de uns 30 mil e 500 euros. Ao passo que em Espanha, na Flexicar.es, estamos a olhar para carros nos 28 mil. Se olhamos para a Renault Megane Sport Tourer, na mesma casa de quilómetros, estamos a olhar para 22 mil euros em Portugal. Em Flexicar.es estão a 20 mil euros. Portanto, há um impacto enorme dos impostos nos consumidores e o IUC contribui negativamente para isso. No que diz respeito ao mercado nacional de IUC, entendo que é aplicável a 3 milhões e meio de carros matriculados até junho de 2007. Há outras medidas no Orçamento de Estado que beneficiam, tentam compensar de alguma maneira este impacto, como a redução de 30% nas ex-scute, como o incentivo aos abates pela compra dos novos e este ano, 2024, que vem, pela compra de usados elétricos 100% até 4 anos de idade. Essa é uma novidade interessante. Portanto, aqueles consumidores ou os proprietários que têm os carros e que, de alguma forma, não podem beneficiar de nada disto, vão se sentir sem opções e prejudicados, certamente. Os outros, eventualmente, mudam alguma coisa na sua opção de mobilidade, podem vir a trocar, mas lá está. Sintetizando de um modo geral, mais imposto faz com que os carros sejam mais caros. Por fim, ainda de notar, o ACP já emitiu a sua opinião, este aumento do IUC acaba por não ser justo, porque na altura em que foi implementado existia o imposto de automóvel que era mais alto no momento da compra e depois mais suave ao longo do tempo, e daí o IUC ser mais baixo para estes carros. Isto é uma reversão da regra que foi aplicada na altura e, portanto, acaba por não ser justo para o proprietário, que já suportou um IA mais alto. Por fim, ainda de notar, e isso é interessante, que no ISV parece que temos um contrassenso, porque um carro a ser matriculado, usado em Portugal, é tão mais barato de matricular quanto mais antigo é, o que acaba por não fazer sentido com esta medida do IUC para os mais antigos. Em 2024, existem sinais mistos nas previsões macroeconómicas. Logo de início, devemos continuar, e olhando para o que é a capacidade de compra das famílias, aquele típico rácio na hora de pedir um crédito, que é, no fundo, as despesas que as famílias têm contra a capacidade que têm de fazer face a essas despesas. Na parte de cima, continuaremos quase de certeza com a pressão das taxas de juros. O próprio Banco de Portugal antecipa que não haja inflação abaixo de 3% até 2025 e, portanto, é de adivinhar que os créditos continuarão a ser relativamente caros para as famílias. Por outro lado, na parte do numerador, na parte do rendimento disponível, o salário mínimo nacional vai aumentar, as pensões vão aumentar, mais do que a inflação, ambas, e existirá uma redução ao IRS. Portanto, ajuda um bocadinho a parte do numerador e ajudará aqui um pouco na hora de, eventualmente, se for necessário um financiamento para a compra de uma casa ou de um carro. E, portanto, isso provoca alguma incerteza sobre o resultado geral. É também certo que, no ponto de vista global, falando do mundo todo, estas tensões geopolíticas não venham a ajudar ao preço do petróleo e dos produtos petrolíferos. Por outro lado, podem vir a causar disrupções nas cadeias de abastecimento e isso pode ter algum impacto em alguns setores da indústria automóvel. Temos também, na Europa, o risco de recessão na Alemanha, que tem vindo a ser falado, e isso pode ser particularmente aplicável aos carros elétricos ou híbridos. Sabemos que os inventários na Alemanha estão a crescer, portanto, do lado da oferta está-se a aumentar, do lado da procura parece haver alguma redução também aos estímulos empresariais ou mais apetite fiscal por este tipo de produtos. Vamos ver o que acontece em Portugal. E, portanto, pode haver aqui, e já se está a sentir, já há descontos anunciados nos fabricantes, para os novos, e pode haver um efeito de cascata para os usados. Isto para os elétricos e híbridos. Claro que a gasolina, gás óleo, os tradicionais, estarão aqui como efeito de substituição e, portanto, não sabemos exatamente qual vai ser. Vai ser, de certeza, com este conjunto de incertezas, um ano em que vai ter que ser feita uma gestão muito criteriosa do stock, aportar na rotação do stock, e terão mais sucesso aqueles que melhor ajudarem as famílias a fazer o adequado estudo da sua capacidade financeira na hora de fazer uma compra de maior valor, como é um carro. Deixa-te guiar por quem sabe.